Oi meninas e meninos, voltei para finalizar o bolo com vocês. O que eu fiz? O recheio já esfriou, eu cortei o bolo aqui embaixo, molhei, já botei o recheio, botei a outra parte por cima e agora eu vim finalizar com vocês. Vou abaixar vocês aqui para vocês darem uma olhadinha no que eu estou fazendo. Vou virar mais. Aqui eu acrescentei meia caixinha de creme de leite bem gelado e agora eu vou acrescentar o leite em pó. Sobrou o recheio que eu vou botar por cima aqui com vocês. Vamos terminar aqui? Ó, tá aqui, já molhei, agora eu vou acrescentar o recheinho. Olha o recheinho, ó. Então, ó, bem recheado. Ó, tá vendo? Tá dando para pegar? É um bolinho pequeno. Tudo que a gente faz pequeno que recheia já cresce, né? Já o negócio já fica grande demais. Não é para ficar rolando na geladeira, não. Então, eu estava querendo comer um bolinho recheado. Então, estou aqui finalizando com vocês. Botando o recheio. Teve dois recheios, né? Duas partes com bastante recheio, ó. Muito gostoso esse recheio, né? Leite de coco, leite condensado e coco ralado. Tá vendo? Como é fácil de fazer esse bolinho. Esse recheio, ó. Ai, eu não me canso de falar que eu amo coco. Tá vendo? Ó. Agora eu venho com a outra parte do bolinho. Olha por dentro, olha. Coloca aqui. E o bolinho tá entornando o recheio, né? Já cresce, olha. Ó, recheio entornando aqui, bem recheado, esse bolo. Pronto. Centralizei ele aqui no meio, né? Agora eu vou terminar fazendo a cobertura que vai levar esse bolinho. A cobertura é simples e fácil. Agora eu vou acrescentar aqui o leite em pó. Quero uma colher. Deixa eu pegar aqui. Então, meninas. Voltei. Tá aqui. Meia caixinha de creme de leite. Agora eu vou acrescentar o leite em pó. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos ver como é que fica? Botei quatro colheres de sopa de leite em pó. Aqui também, nesse recheio aqui, nessa coberturinha, vocês podem incrementar outra coisa. Só pra ficar diferente, né? Pra vocês terem uma cobertura bem saborosa. Vou acrescentar mais duas. Ó. Uma. Duas. Tá bom. Eu não quero muito enjoativo, não. Certo? Ó. É só pra jogar aquele branquinho por cima. Se quiser enfeitar com os moranguinhos, enfeita. Ó. Já fica bem, ó. Tá vendo? Ó. Um branquinho. Depois ele vai engrossar mais ainda. Porque o leite em pó engrossa, né? Ó. Então eu vou colocar aqui por cima. Vou pegar essa colher mesmo. Mais uma costuradinha com vocês, ó. Olha, Natasha. Faz aí. Natasha tá sempre fazendo. Pronto. Vou abaixar vocês aqui mais um pouquinho. Ó. Pra vocês pegarem comigo, tá bom? Tá dando pra ver daí? Tá, né? Então você joga por cima, olha. Você joga por cima. Ele vai penetrar no bolo. Ó. Também, quem quiser jogar aqui por cima, pode jogar um leite condensado com suco de limão. Eu não quis botar, não. Deixei o limão ali. Se eu resolvesse na hora, colocar. Mas eu preferi usar só o creme de leite e o leite em pó. Um leite em pó de boa qualidade. Aqui é o ninho. Estamos usando o ninho. Mas você usa o leite que você estiver em casa, tá bom? Não vai dizer que não vai comer um bolo recheado. Porque não tem muita coisa pra preparar. Não precisa. Um leite condensado sempre a gente tem em casa, né? Não importa a marca do leite, nem do creme de leite. Sempre a gente tem em casa. Né? Então não tem como não dizer. Ah, não vou fazer. Dá pra fazer, meninas e meninos. Deixa cair assim mesmo, ó. Deixa cair. Vai ficar bem gostoso. Porque a gente come com os olhos, né? A gente come com os olhos. Então deixa cair bastante, assim, essa cobertura. Que vai misturar com a cocadinha mole de dentro, né? Que eu recheio. Né? Essa cocadinha molinha. Molinha que já pegou a consistência, né, meninas? Olha. Olha que gostosura. Maravilhosa que eu tô preparando e dando dica pra você fazer na casa de vocês. Gastando pouco, meninas. Olha. Ó. Às vezes tem alguém que tá fazendo ano, né? Não quer gastar, comprar um bolo caro. Faz um bolinho assim, ó. Olha. Se quiser fazer de chocolate, é só acrescentar o chocolate aqui, né? Fizer de chocolate, pode fazer uma caldinha de chocolate, jogar um chocolate granulado por cima, botar uma cerejinha, né? Por cima, que faz toda a diferença no bolo de chocolate, ó. Com meia caixa só, meninas. Olha. Meia caixa. Não precisa usar toda, né? Porque o bolo é pequenininho, ó. Mas, deu pra fazer essa cobertura que vai engrossar, né? Ó. Vai engrossar. Depois é só correr pro abraço. Tá vendo? Tem mistério, meninas? Pra fazer esse bolo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Caindo bastante coisinha aqui, ó. Ó. É pra cair mesmo. É pra cair pra vocês verem que delícia. Delícia, ó. Que delícia ver essa delícia aqui. Misturando com o que tá aqui, ó. Botei nessa prateleirinha aqui, nessa... Que aí, ó. Para tudo aqui, ó. Se você quiser ir ajeitando assim, você ajeita. Se não quiser, deixa caindo mesmo, né? Deixa caindo mesmo. Assim, desconstruído mesmo. E aí, a gente come com os olhos. Terminei com vocês esse bolo. Né? Pro lanche. Recheado. Dois... Disco de recheio, né? Que eu cortei o bolo em três pedaços. Um bolinho só. Deu pra cortar em três pedaços. Meninas. Se você quiser fazer uma gracinha, bota aqui um morango, uma cereja por cima. Se quiser salpicar coco ralado, salpica coco ralado aqui, né? Se não quiser, não salpica, ó. Mas eu vou até mostrar pra vocês que eu tenho morango aqui. Fazer uma gracinha pra vocês verem. Olha, eu tenho morango já limpinho, higienizadozinho, ó. Se vocês quiserem colocar, vocês escolhem um morango grande ou um morango pequenininho, né? Morango pequenininho, né? Ó. Só pra dar um enfeitinho, ó. Né? Faz toda a diferença. Ó. É só mesmo pra fazer um charmezinho. Queria pequenininho. Olha. Pronto. Meu bolinho já tá pronto. Fiz com vocês, pra vocês verem com o que vocês estiverem em casa, dá pra fazer. Se eu quisesse fazer com mousse de limão, era só, né? Fazer, olha. Tá aqui, ó. Pra vocês verem esse bolinho, com essa cobertura aqui. Vou suspender vocês aqui. Olha que a gente, vamos correr pro abraço. Olha, meninas. Olha o bolinho. Deixa eu abaixar mais. É assim mesmo, né? A gente que grava vídeo tem que fazer malabarismo. Olha. Ó. Assim, bem... Bastante... Recheio, ó. Se quiser botar mais morango aqui, se sinta à vontade, olha. Tá vendo? Que morango tem. Lá dentro, olha. Vou tirar a câmera pra focar lá dentro, olha. Ó. Ó. Tá vendo? É pro nosso lanchinho, ó. Sobrou leite, que eu dei uma molhadinha. E é o bolinho que eu fiz pro nosso lanche. Vamos partir. É a hora que eu vou partir o bolo com vocês. Vou lá pegar a minha colher pra partir rapidinho. Pera aí. Vou partir. Vou abaixar aqui pra vocês verem o parte desse bolo. Pra mostrar pra mostrar pra vocês. Aí. Pronto. Vou pegar um pratinho desse. Ó. Então, vamos partir aqui pra vocês verem. Ó. Olha, meninas. Meninas e meninos. Ainda pode pegar esse recheio aqui, ó. Junto com essa coberturinha aqui, ó. E salpicar por cima aqui, meninas. Eu hoje, eu estava retada pra fazer um bolo. E fiz. Tá vendo? Vou até pegar um gafo maior pra vocês verem. Que eu vou mostrar pra vocês. Agradecendo a presença de vocês. Olha, meninas. Olha. Bem de pertinho. Ó. Olha. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Olha. Um pedacinho de bolo misturando com aquela cocadinha, meninas. Vamos experimentar, Mara. Fazer esse sacrifício. Hum. 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 Muito fofo. E a cocadinha? Servido. Hum. Delícia. Acho que eu vou passar por dentro da pia. Ana Maria chama os cachorros. Eu vou passar por debaixo da pia. É um bolo que não fica muito doce. Né? E serve como até uma sobremesa. Ó. Molhando assim nessa cobertura. Ó. Torna a passar aqui, ó. Faz, meninas. Ó. Mais uma vez. Aqui por dentro, ó. Olha por dentro. Bastante recheio ali, ó. Ó. Recheio caído ali dentro. Cabe até o moranguinho. Mas não tem problema. O moranguinho vai se misturando aqui. E a gente vai encerrando o vídeo. Olha esse morango todo molhadinho. Ó. Ó. Sem comentário. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.